E aí Pra ser inscrito, pra falar no chat tem que ser inscrito no canal, então se inscreve aí, tropinha O canal todo já tem mais tropa E aí E aí E aí Bom, jogar aqui Wow 4 5 E aí Tchau. Ah, eu enviei 34. O que eu enviei aqui? Nossa senhora, eu enviei 34. Não, eu sou muito burro. Tchau, tchau, tchau. É. Tá, então fica jogando os rostros. Peixe, o boneco é assim que estava de futebol aí. Uhum. E esse boneco rostinho aí. Aham. E aí E aí A E aí Amém. 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 Eu sim que eu vi. Tu foi neutralizado. Foi neutralizado. Eliminado. Já começou uma partida aí? Não. Vou jogar o free. Free. Free, free, free. Agora mesmo que acabou a partida. Acabou a partida. Acabou a partida. Não, 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 não. Tinha de chamada. Tinha de chamada. Nina, 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 nina. Não, não, não. Não, não, não. Nina, 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 nina. Nina, nina, nina. Tá! Oi tropa, eu sou mestre do CS arrancado Como vocês estão vendo aí Deixa eu dar um print Já vou botar o CS arrancado aqui Oi tropa, eu sou mestre do CS arrancado Como vocês estão vendo aí Já vou botar o CS arrancado aqui Mentira Eu sou pratinha Outra vez O live caiu transmitindo a vida Outra vez O live caiu transmitindo a vida Ué A live tinha caído O live tinha caído Só fica falando que me embocou ali agora Acho que já volta a troca E que a internet aqui de casa tá muito ruim Os caras já estão com toda a roupa Eu não tenho essa roupa Eu não tenho essa roupa Como cara Não vou tirar a cara Não dá pra ver o que eu faço Tem como comprar diamante Os caras batam tudo Eu vou ver depois Como é que pega essa roupa Como é que pega essa roupa Outra vez Eu não tenho essa roupa Não tenho essa roupa Eu não tenho essa roupa Eu não tenho essa roupa Eu me ligsoi O cura Não tenho a cara Depois eu volto aqui pra pegar ela, troco aquela arminha ali que eu sou, eu dou o capa com ela, quando eu achar o tributo dela eu volto. No final do jogo eu volto aqui pra buscar ela. Iela, pra buscar Iela, eu já sei o que eu posso fazer pra ver, ah não dá. Hum, hum, hum. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A live então, por favor não sai. A live então, a live travou, não consigo não, não dá pra fazer. A live é aqui então. Ai, minha leitinha, minha leitinha. Jogar uma ranquete, tá travada a live. Não consigo ver se tá funcionando ou não. O Jog, 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 Jog. O A live tá travada, que em casa tá funcionando. E ele tá lá, que tá aí. O Jog, 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 Jog. Olha só. O Jog, 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 Jog. O Jog, 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 Jog. E todo mundo tem, velho. Todo mundo no ouro, todo mundo tem. Olha só, não. Não só pode ser grátis ou não. Eu vou ver se é grátis ou não. Se vocês tão conseguindo me ver aí, comenta aí, tropa, comenta aí. Comenta. Se vocês tão conseguindo ver a live direita, porque apareceu aqui pra mim que travou. Daí aparece, daí aqui em casa com a rua live. Daí não. Daí não. Pula uma gola na vina, pula uma gola na vina. Esse nome tem pouco, como a cabeça não tem como fazer esse jeito. Tirando, cachorro. Opa, tem que cair bem aqui, ó. Glock style. Então, cair aqui mesmo, azar. Tive um azar que não acho muito útil. Ah, não. Mentira, eu vou cair lá fora. E o carinha vai cair lá em cima. Vai pegar e não vai cair lá. Ah, velho. Tem mais uma de rush lá em cima. Não, é de rush, mas é melhor que a fama. Dá pra dar um rushadão de ficar já. Refrigerador da arma. Tá legal. Ouvi passo. Um, né, um, né, um, né. Um, né. Um, né. Aposto que deve ter pulado alguém aqui, por causa que os cálculos são provados. Eu tenho 50 carinhas pra ter pulado. Então, meu parceiro, fator louco. Vou pegar um... Por causa que se eu levou a tiro, vou ter que sair de um queijo. Então, bala de AR. Já tem um novo. Dá pra matar um parceiro carinha. Eu vou pegar a bola de ar. Pega a bola de couro. Pega a mochilinha. Pega a bola de... 40. Ah não, o parceiro é 25. Ap40 tá ruim. Ela... Dá muito pouco dano de ar. De meia distância. E a P90 vai dar muito dano. Pega a bola de ar. E por causa que está local na região. Pega a água. E aí? Pega a água. Pega a água. E aí? Estou no meio de uma rinqueada. Espera aí. Estou no meio de uma rinqueada. Era o potês de estiloso? Mas tem um típulo aí inteiro. Mas tem um típulo aí inteiro. Não tem. Ah, tem. Ah, tem um típulo aí inteiro. Não é? Não esquece. Sabia que tinha visto alguma coisa ali. Daí eu voltei e passei de novo e vi o negócio. Só que daí não tava vendo nada que tá. Hum, partiu o pé que não tô achando ninguém. Também se acha morre, né? Porque tô com o colete de um, capa dois. Tá louco? Tá louco. Comenta aí se vocês estão conseguindo me ver trocas. Que... A live apareceu que travou aqui, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Tchau. 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 Ah, isso é grande demais! 200 de pingue Ah, isso é grande demais Tchau Ah 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 Não vai aqui, Ramos Ah 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 Ah, não! Vem outra coisa que não vai... O que mais, velho? O que mais, velho? Ele é tipo caralho travando mesmo Ah, meu Deus do céu! Isso é extremamente insuportável, velho! Isso olha quando o cara tá jogando! Porra, velho! Ah, é por dia! É por três dias! Quero ver! Hoje eu fico com a outra! Tuts! 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 Quero ver! Fico com a outra! Abrir o cofre! Pronto! Pronto! Peguei dinheiro! Assista! Assista! Tuts! 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 Por que a trampo? Olha só que... Topzera! Olha só! Vou fazer uma coronata! Tuts! 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 Não... Mentira que é inteira! Inteira só! Deixa eu ver se dá pra botar um calçom, trocar o calçom... Não dá! Não dá! É a roupa inteira só! Não! Oh! Que assim! Nossa! Será que vai vim pra comprar trofim primamente? Olha lá que são as roupas de La Casa de Papel Olha aqui a roupa que veio nova La Casa de Papel? É Já veio? Aham É com quanto diamante É por dia? Todo mundo tem? Por dia? Deixa eu ver Mas não tem pra menina Não veio Não sei Deixa eu voltar saindo de mim Deixa eu ver agora Deixa eu ver agora Não dá Não dá Não Botado Moço O teu peito tá saindo de fora É da skin normal sim Fechando o peito saindo de fora Que coisa chota Vai do que? Vai do que? Tudo, 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 caralho Ele ficou cansada... O que é isso? 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 O que é isso?